O que é o McLaren F1 GT? Pã, dinheirinho no banco, bora focar interesse na estrela do nosso episódio, este Jeep Willys e desde já este é basicamente o avôzinho de todos os Jeeps que nós conhecemos hoje em dia. A palavra Jeep vem a partir da marca Jeep mesmo e este então é o Willys que é construído pela Overland e mais tarde pela Ford. Foram construídos cerca de 400, 500 mil unidades de cada um. Este que tem um motor completamente diferente e desde já vamos tentar sacá-lo. O que é que ele tem aqui? Ok, ainda está ligado lá atrás, bora já começar a trabalhar. Isto é um motor com 2200 de cilindrada, peço desculpa, que debitava qualquer coisa como 60 cavalos. O carro ou Jeep neste caso é de tração às 4 rodas e vazio, tinha um peso de cerca de 900 kg, sendo que o máximo que ele podia levar em combate, isto era um carro de combate, foi o cavalo de batalha do exército americano, o máximo que ele podia levar em situação de combate eram 1100 kg. Era um carro que, como podem compreender, era super leve, super ágil e, portanto, com grande facilidade de manobra na linha da frente do teatro da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Então, era algo que eu queria fazer aqui para o canal, por acaso este update acho que está bastante interessante. A nível histórico, este é o Jeep, ok? Este é o Jeep. É este que deu o nome, é essa palavra que nós hoje em dia usamos para tudo. Ah, vou comprar um Jeep. Um Jeep é isto. É esta marca, é este carro, é este legado que ele tem, que ele trouxe, 4x4, portanto, vai ser interessante também aqui para nós, para experimentarmos ali a pista de 4x4, que nós já andámos lá no outro dia, mas com o Unicorn, não correu nada bem. Opa, pessoal, é sério, se vocês ainda não viram, está aí o link na descrição e, ao lado, devem ter aí sugestões para isso. Portanto, sem mais demoras, vamos colocar aqui o nosso motor. Vamos colocar o motor no guindaste. É um motor I4, ok? Portanto, aí, por acaso, até vos posso dizer o tipo de nome. Ah, Go Devil, era como se chamava este motor. Era a apelidade de Go Devil. Um motor construído pela Ford e pela Overland. Muito simples. O motor deve ser super, super simples mesmo. Por isso mesmo, a fiabilidade deles também eram altíssimas. Não podiam avariar em campo de batalha, se não deixavam os seus ocupantes pertinho das linhas inimigas. Pelo que a simplicidade deve ser a palavra de ordem. Desde já vou começar já a desmontar tudo. Vamos precisar de comprar, provavelmente, montes de peças novas. Vamos lá ver. Houve pessoal a comentar em relação ao motor do McLaren que raio de motor era aquele. Epá, acontece que vocês sabem que aquilo é um mod. Estou farto de tentar explicar isso. É um mod e eles não podem alterar os motores, ok? Os únicos motores que existem, aquilo é o motor mais potente que existe aqui no jogo. Deixa-me lá ver, ok? Não? Ok, calma. É o motor... Ah, está aqui. Tudo bem. Temos que tirar a embreagem. É o motor mais potente que existe no jogo. Peço desculpa. Isto lhe é de manhã. Ainda está aqui a começar a carburar um bocadinho. Então, obviamente, aquilo tem um motor V12, mas não existe V12 no jogo pelo que leva um V8. Pronto. Mas o que interessa ali realmente é ver o carro, falar um bocadinho sobre a história dos carros e tudo mais. Bom, bora lá então arranjar aqui estas peças para não perdermos muito tempo nas compras. Vocês pediram-me para fazer um episódio completo sem time-lapse. Vou tentar fazer para não perder muito tempo. Este carro também deve ser um carro que não deve consumir muito tempo em termos de trabalho. Apesar de irmos fazer um restauro completo, pode ser que não demore assim muito tempo. Vamos começar a montar. Engine bloca 100%. Ele custou 4 mil dólares, é preciso lembrar isso. Vamos ver quanto é que ele vai ficar a valer. Certeza que não vai ficar a valer o mesmo que aquele nosso McLaren. Desde já, maravilha, porque ficámos sem problemas de dinheiro. Neste momento podemos comprar aquilo que nós quisermos. Eu sei que tem um carro, o Aston Martin Vulcan, custa 3 milhões, ou pode custar até 3 milhões, dependendo do sítio onde o encontrarmos. Se o encontrarmos no stand, pode custar exatamente isso. Portanto, vamos ver o que é que precisamos comprar aqui. Eu vou colocar o que precisamos para já. Ora, braço, braço, i6, i6, i4. Ok, vou comprar uma série de coisas. i6b, i4. Ok, vamos comprar uma série de coisas. Vou já à loja e vamos colocar i6. Vai-nos aparecer já um monte de macacada. Portanto, eu vou comprar. Não vou fazer muito estoque porque provavelmente não vai ser preciso. Vamos, tipo, comprar 3 de cada. Tudo que tenho i6. Pessoal, é só o mesmo para não perder tempo. Eu acho que isto é um i14, portanto, não vou perder muito tempo a comprar muito mais peças destas. Vou só comprar assim porque nós temos outro, o Jeep provavelmente vai precisar desta peça. Por isso, daí a compra. Vamos pôr i4 agora. Ok, i4 está aqui. Filtro dar. Como eu vos disse, não vou comprar assim muito. Vou comprar só 3 ou 4 porque isto vai ser umas peças específicas para este carro, provavelmente. Ora, este dali já não precisa. Vase do filtro dar. Já desde já, muito interessante o facto de ser peças completamente diferentes que nós estamos habituados a ver. Bombo de água e 14. Isto também à partida não deve ter. Ora, isto já vi que vamos precisar de comprar também 4 vezes 4. Caixa de câmbio, ok. Real wheel drive não. Mais, mais, mais. Coletores estará por aqui. Coletoreira este aqui, por acaso, que eu vi. Ok. Engine block, engine head. Ok. Não tinha à cabeça. Filtro dar. não sei se tenho destas peças vou comprar também base olha, filtro de óleo, são completamente diferentes bem da louco bem de fiche, bem diferente base de intake portanto a demissão tampa tampa, tampa, aqui acho também precisamos disto e eu acho que, olha pomba de água, que estávamos ali a precisar também e acho que aqui está tudo eu penso que está tudo vamos lá ver se está ou não não, já agora I6B a roda dentada de árvores de camos I6, eu acho que não comprei comprei? não I6B, árvore de camos acho que já tinha comprado aquilo mas não faz mal, também não quer demais é uma coisa que eu ia usar a bastantes vezes bom, bora lá, vamos começar a montar yep siga lá, vamos começar aqui a tratar do nosso motor para perceber de facto o que é que temos aqui desde já completamente diferente falta uma bobina ok, vamos comprar a bobina bobina de ignição acho que era esta, não era? acho que sim vamos deixar ficar por já, vamos montar aqui por cima os pistons pistonzito com biela deixa-me montar já a cena que segura o árvore de camos ao motor vamos fazer isso primeiro e depois colocamos os pistons e os segmentos e tudo mais malta, rebenta com o like como sempre, vocês são épicos esta é aquela série com mais feedback no canal não só a nível de visualizações mas também feedback propriamente dito em que vocês realmente veem o episódio e deixam o vosso like é super importante nós por exemplo em um vídeo que tenha mil visualizações pelo menos 500 likes nós conseguimos pelo menos portanto é fantástico deixa já o like é super importante eu não consigo explicar-vos o quão importante é vocês deixarem o like eu não sou muito mendiga a likes porque acho que vocês se gostarem do vídeo automaticamente vão deixar o vosso like para mostrar o vosso o vosso apreço pelo mesmo e pelo tempo que despenderam a assistir ao vídeo por isso daí a minha cena tentar trazer coisas diferentes para estes episódios de carro mecânico que podem rapidamente tornar-se enfadonhos mas eu acho que temos trazido sempre coisas interessantes coisas diferentes vocês têm-me pedido também para deixar os links na descrição para os modos que eu uso isso é um pouquinho difícil porque eu onde eu os saco saco muitos muitos deles estão livres para toda a gente na cena da Steam que eu já vos estou farto de dizer em que vocês podem ir lá a parte da discussão tem a parte dos mods e é só ir lá e sacar e os que não estão aí eu consigo encontrá-los noutros sítios mas eu não vos posso estar a revelar os meus segredos todos porque senão depois vocês perdem o interesse aqui na série ok não me levem a mal mas é mesmo assim deixem-me virar o motor ao contrário já estamos a tratar da parte de cima para a gente começar a perceber motor verdinho é da louco ver se mesmo estamos aqui em presença do motor aí a borboleta da admissão e 6B correiro o motor da tropa o motor da tropa mesmo olhem só que louco aí não havia mais parafusos para pôr aqui não com carassos velho estavam com medo que isto saltasse lá com os buracos e o cabandro com as bombas a explodir e o carassos a 4 olha ainda leva aqui as velas em cima que épico meu que fixe se calhar depois vou fazer ali um timelapse não sei não sei logo se vê vou fazer uma cena qualquer diferente se calhar a montar o carro propriamente dito que é capaz de ter sempre a mesma coisa não sei vamos ver minha que fixe distribuidor air filter cover temos sim senhora bem jogado impacável bora lá ver o que é que nos falta aqui bobina de ignição b é bem alternador water pump temos temos sim senhora bomba de água gostosa yes alternador não temos alternador e bomba de direção assistida também não temos e também aqui o distribuidor ok então vá vamos começar pelo distribuidor compra aí distribuidor onde é que tu estás estás aqui dentro do distribuidor vamos precisar desta peça é que é maluca e agora vamos encontrar aquela situação dos i6 que nós não sabemos o que é que é não faças a compra disto faz antes a procura disto faz sabor obrigado i6 já está então temos bomba de coisa bomba de água já temos já temos já temos bomba do combustível será? bomba de água será? acho que é isto tudo será? ora distribuidor já temos dentro do distribuidor leva então o rotor e por cima do rotor leva a sua cap a sua tampa como quiserem ignition wires não temos temos que comprar os cabos de ignition onde é que está? i4 os cabos da fucking ignition onde é que estás? estás aqui não será este peço imenso desculpas será este aqui o 6 actemol bora lá colocar aí a cena cá estão elas vai buscar como se não fosse cois toma pimba pimba bem polia da bomba de água que isto normalmente temos sempre não leva 4 parafusinhos eu vou pensar que levava 4 parafusinhos a polia da bomba de água afinal não leva ui então temos que comprar uma correia i6 i6 correia correia i6 está ali não cadeia isso não sei se preciso desta mas vai também aqui estamos uns mãos largas com 14 milhões de dólares não sei para que como estou a chatear a fazer estas coisas não é? eu vi a ir viver para as caraíbas há bacanas mesmo timing cover alright curte vi a ir mesmo para as caraíbas beber mojitos e o que carasso e não me chatear mais com isto meu mas vocês merecem vocês merecem que eu continuo aqui a sujar as minhas mãos por vocês este vosso master restorer chamado Radweezel vocês têm que arrebentar aí com o foco do like imediatamente meu imediatamente que isto está épico até que eu não comprei não comprei esta aqui não foi? já anda lá anda lá ficamos a conhecer então aqui um motor i4 brutal que nunca tínhamos feito opa que chatos meu a sério ah damn it rad damn it rad damn it oh my fucking god man isto está tudo ainda leva um ventilador que também não temos que também não temos um ventilador do radiador oh my god oh my god oh my god oh my god por acaso já não fazia nada destes coisas há bué qual é que será? é este aqui? não qual é que era? porra acho que é este aqui do B será? yep we got it yeah baby we got it está tudo? fantástico está feito o nosso motor oh my god let's look at it oh yeah vai da louco vai da louco vai da louco todo verdinho todo fantástico alright então vá bora lá pôr aqui o bicho no ar vamos descascar-lo todo e vamos começar então a nossa montagem vamos aqui com o quanto de episódio já com 16 minutos então preparem-se porque isto hoje vai demorar bora lá não esta parte agora é rápida vamos perder mais tempo é aqui com as rodas a montar e desmontar rodas porque o resto à partida será rápido que aqui o vosso amigo Weasel já está amagando a máquina a montar e desmontar aqui estas situações todas ui se calhar não temos estas peças em stock eu não tenho usado muito esta macacada ui front wheel axle deixou-me etiquetar isto não vai a gente precisar pessoal cena completamente diferente cena completamente diferente portanto eu acho que vocês têm que reventar aí mesmo com o like olhem só como é que é a suspensão desta brincadeira mesmo é da arcaica do tempo da maricachute olha só normalmente nós estamos habituados a fazer esta montagem de suspensão atrás no caso deste bicho temos esta suspensão atrás e à frente vai ser épico afinal eu pensava que ia durar menos tempo mas olha que não também não faz mal hoje é o único vídeo no canal e está a entrar a uma horinha que vocês à partida já vieram todos da escola e todos do trabalhinho mas coisa menos coisa né mas coisa menos coisa também o vantagem disto tudo é que os vídeos ficam cá para vocês os verem quando podem é isso é que é a beleza desta situação toda é que vocês não são porque é que eu posso tirar esta parte de trás primeiro então isso sai logo assim então leva aqui primeiro uma sione eu devia estar a etiquetar esta gaita toda se calhar devia estar a etiquetar esta gaita toda porque isto é completamente diferente cubo de roda o que é que aquilo front steering knuckle e ring bom a vantagem é que sabem o que é que para já não nos vamos estar a chatear muito com isto porque ainda temos ali a mesa de restauro das peças e a minha esperança é que eu consiga restaurar maior parte delas e dessa forma não perder muito tempo em compras será que vai ser será que não vai não sei vai estar aí tu a ver pessoal a sério puxem a almofadinha para o cu porque isto vai tomar um tempo hoje gostam do meu inglês é um inglês sepotoné é verdade bom tira lá as sapatas primeiro depois tiras o cilindro depois tiras o cubo agora desmontas aquela peseca de cacareca que está ali atrás aquele knuckle ring não sei o que coisa que mfk tira lá essa macacada para fora podes tirar a rota podes sim senhora agora tiras o front steering knuckle coise agora tiras podes tirar a barra de endereço que é como quem diz o tirante depois tiras a caixa de direção de seguida vais tirar os casquilhos desta suspensão da carroça exatamente vai lá sacar a coisa isso gostoso tá não porque ainda tens de tirar primeiro aqui as bridas são duas bridas isto não vai andar em grande brida de certeza mas aqui estão duas bridas quer dizer quatro mais quatro lá atrás portanto vai dar bridas para tirar e a frente está completamente desmontada não está mal vamos passar a tampar para trás e o que me parece é que isto é uma cópia da frente exatamente as mesmas peças mais coisa menos coisa que leva à frente leva à trás também por isso está-se bem está-se bem está-se bem se bem se bem que aqui é um eixo motriz traseiro e à frente é um eixo motriz dianteiro será não é? claro à partida será ahá esta já é mais usual este eixo traseiro já é mais usual já é mais daquilo que nós estamos habituados não estamos aí habituados a trabalhar num eixo deste género à frente novamente os nossos carros não têm tração frontal também bom bora lá sacar aqui os casquilhos e lá que se tique-se todos elástico sai bem esta parte já está tira o depósito tira o silenciador médio bora tirar da roda pode ser se quer sair suspensão suspensão quer sair já a gente ajuda tirar já do sítio tranquilo vamos embora então continuar espero que estejam a curtir pessoal espero que já estejam deixado o nosso like espero também que vão ter uma boa semana não sei se vem o calor ou não se vier opá olha também quarta-feira é feriado meus amigos ontem não consegui fazer stream não me apeteceu porque estou a preparar aí as cenasinhas para voltarmos em grande aos streams seja da iRacing e acima de tudo para não deixarmos dias sem stream na Twitch ok tal e qual como expliquei ontem no episódio de Car Mechanic Simulator esta semana vou ter então aqui o compromisso de vos lançar todos os dias um episódio de Car Mechanic Simulator às 5 5 e meia pronto normalmente às 5 ok e também se eu não conseguir de alguma forma ou se não sair nesse dia um um Gold Rush ou se não sair Car Mechanic Simulator ok eu vou então fazer stream às 5 da tarde aqui no YouTube caso contrário ou melhor para o resto das streams podes contar com a Twitch está o link na descrição segue-me em twitch.tv barra radweezel já partimos aquela peça estas é que era importante não partir isto nós temos em stock à partida segue-me então aí na Twitch para não perderes então as nossas streams fazemos da noite onde fazemos GT Sport iRacing Project Cars F1 2017 European Truck Simulator se for preciso American Truck Simulator se for preciso também mas devo-me estar a esquecer de mais alguma coisa olha que ela partiu-se man a sério tanta cena tudo o que tem a ver com carros player unknown também no outro tivemos até quase às 6 da manhã com o rico com o estéreo a fazer player unknown por isso acompanha-me na Twitch e todos os dias às 10 da noite podes ter uma streamzinha aqui do teu amigo Weezel na Twitch é verdade portanto todos os dias vais poder contar comigo seja aqui no YouTube seja na Twitch todos os diazinhos ok regenerator gold ok tudo bem vamos lá ver então conseguimos recuperar aqui uma data de peças vamos lá começar então a montar isto isto tudo para dizer o que isto tudo que eu estava a dizer para dizer o que para dizer que o meu compromisso está cá ok o meu compromisso está cá ao front drive absoluto o meu compromisso está cá apesar de não na semana passada não estar não ter sido a melhor semana de sempre do canal em termos de regularidade apesar de nunca ter falhado um dia de vídeos houve sempre qualquer coisa ou se não houve streams houve vídeo se não houve vídeo houve stream por isso o meu compromisso está cá não vou deixar o canal do YouTube em relação a em relação a streams então nem sequer nem se põe o caso porque estamos mesmo a apostar forte na Twitch tem sido fantástico a Twitch é uma plataforma espetacular para 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 a stream e tem sido bastante interessante já estamos lá com 3 mil e qualquer coisa seguidores falta ainda um pouquinho para atingir aqui os números do YouTube mas com calminha e dedicação oi calma 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 cubo da roda não ok cubo da roda vamos colocar vamos deixar aquela suspensão para o fim com calma vamos conseguir atingir os números que temos no YouTube que já são bastante interessantes no meu entender para um ano para dois anos de canal estamos aí com 55 mil subscritores praticamente o que é fenomenal isto deve-se tudo a ti porque tens dado um apoio absolutamente gigante incansável mesmo às vezes coloco essas coisas em perspectiva e pergunto-me será que vale a pena continuar vale vale e sempre que tenho um bocadinho mais dúvidas basta-me vir aqui ao YouTube e ver e ver os comments mesmo e esquece a partir desse momento a minha cabeça diz-me logo não sejas otário temos aqui muita coisa muita gente a acompanhar o trabalho e o interesse continua a estar cá portanto é isso que é o mais importante mesmo e é fantástico é indescritível mesmo acredita olha esta placa já vou precisar e já vou precisar mais destas peças também hoje é um bocadinho diferente o episódio espero que gostem sinceramente vocês também me pediram para fazer assim para não trazer para para alright obrigado pela subscrição bridas brida 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 vamos fazer vocês pediram-me assim para eu trazer tudo visto que era um carro diferente e aquela parte é aqui a placa é exatamente placa de suspensão das lâminas vamos comprar assim já 14 vamos já ficar com com stock disso bom vamos passar para este lado siga bora tirante casquilho está até um bocado lento por causa das cenas que temos em stock pessoal é brutal temos um stock gigante já de merdas mas pronto isto vai se gastando e vai voltando cá a cena coloca a rótula isso falta um casquilho aqui deste lado casquilho elástico pequeno isso ui falta ali um casquilho daquele lado também espera aí deixa eu ver se eu consigo lá ir bom não vejo se não me esqueço falta um casquilho ali daquele lado nice cilindro sapatas do freio e tambor do freio ou do travão pá tambor do travão apoio da suspensão basicamente lá está isto super rudimentar estamos a falar de um carro carro de construção já nem sei vos dizer bem feito entre 41 e 45 1941 e 1945 teve uma produção total e eu disse-vos ao princípio um número errado olha já faltava aqui estas pecinhas front front como é que isto chama front knuckle vamos colocar front e já vemos o que é que aparece teve uma produção total na ordem das 600 mil unidades mesmo brutal mesmo front 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 está aqui front steering ok nice para let's keep going let's keep going quer dizer que já podemos pôr o velante o pneu quer dizer que tudo o que tem a ver com a roda está bem montada e está prontinho é bom sinal malta que estava aí a dizer weasel estou a pensar a comprar o jogo será que me vou safar vais safar de certeza ao princípio as missões que tens para fazer ajudam-te imenso é só seguires o que tens que fazer depois obviamente vão aparecendo algumas coisas mais complicadas em que vais ter que perder algum tempo para tentar perceber o que é que podes resolver ou não ou como é que tens que resolver acima de tudo front shock absorver choque deixa eu ver se isto me aparece assim não é só coisa suspensão suspensão traseira B está aqui vamos comprar com isso portanto o jogo vai-te ajudar vai-te dizer o que é que tens que fazer depois obviamente como eu estava a dizer quando fores quando avançares um pouquinho vai-te tornar mais difícil vais ter que ser tu a descobrir os problemas epá mas se fizeste tudo certinho até aí se não me passares etapas vais conseguir resolver tudo na boa sem qualquer tipo de problema por isso compra o jogo tens aí o link na descrição para comprar o jogo diretamente da Kinguin com 3% de desconto utilizando o código errado não se esqueçam estarão a ajudar o canal se o fizerem também comprando o link a partir da descrição que vocês estão a ver aí é logo dos primeiros links por isso aproveitem o jogo não sei a que preço é que está mas sei que esta semana vai ter um novo update e o novo DLC grátis que vai adicionar a cena do tuning portanto vai ser interessante eles estão constantemente a colocar conteúdo no jogo por isso é uma cena que tens a certeza que está em constante evolução e em constante trabalho os bugs que aparecem eles resolvem infelizmente para nós apareceu aí um há umas semanas que realmente acabou por editar o afastamento do Car Mechanic Simulator do canal durante algum tempo porque realmente foi um bug que afetou diretamente o nosso save o nosso save deixou de funcionar mas acho que também teve muito a ver com os mods que eu tinha instalado na altura tinha instalado ou tinha acabado de fazer o carro do Mad Max e acho que foi esse que deu barraca porque a partir do momento em que eu o tentei instalar de volta não consegui e o jogo depois mesmo do bug fixe lá está continuava a estar com problemas continuava a não bombar e assim que apaguei assim que apaguei o carro eles começaram a trabalhar obviamente só consegui recuperar uma versão mais antiga do nosso save mas está cá está a acontecer que é o que importa isso é o mais importante de tudo é nós que conseguimos estar a jogar outra vez e tu de certeza que não vais deixar o teu não vais sentir que empregaste mal o teu dinheiro o jogo é super divertido e vais aprender bastante mesmo mesmo que o jogo não te dê grande história não te explica nada sobre os carros se tu fores um maluquinho de carros como eu vais lá procura no google e vais saber tudo é pá e é um jogo didático divertido sinceramente em que depois de algum de algum tempo ora temos de comprar agora ok temos de comprar silenciador silenciador médio e mais será que não temos isto temos já e aqui temos também ok boa então já só nos falta o traseiro o quê V8 coisa ok onde é que está caixa de câmbio suspensão V8 colocamos para V8 é mais fácil vamos para os escapos este aqui é este mesmo acho eu ok 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 keep on rolling baby keep on rolling baby you know what time of days falta colocar motor falta ter colocar também o trocar o radiodor falta agora tratar das rodes LED let's let's das rodes e vamos lá ver vamos separar peças vamos ver se eu consigo recuperar as jantes e não ter que comprar a partir da Wart 34% portanto dá para salvar vamos já ficar com essa prova exatamente boa escusamos de gastar dinheiro nos aros, já está, ok, enquanto esta calibra, vamos já começar, vamos retirar, aliás, o radiador C, vamos retirar a bateria e vamos retirar aqui a bomba do servo a freio e vamos aproveitar e montar já o motor, vamos montar o motor, oh, chete, a sério? Ah, ainda está aqui pendurado, estava a ver, estava a ver o que é que tinha acontecido, vamos tirar o motor do guindaste, vamos montar o motor, exatamente, e lá está ele já no seu sitiozinho de origem, bora lá buscar a rodita, retirar a roda e vamos lá então montar o radiador e o resto das situações, ora cá está ela, radiador C, não temos radiador C por acaso, infelizmente, ainda temos que montar os veios de transmissão e tudo mais, a ver se não me esqueço dessa situação, portanto, temos aqui que comprar radiador, meus amigos, isto é Car Mechanic Simulator, ok, é isto que eu tenho que fazer para vos trazer um episódio, dá bastante trabalho, dá bastante trabalho, e eu tento ser o mais rápido possível, mesmo estando a falar com vocês, agora aqui pelo ascensor, vamos já montar o servo a freio, vamos montar já também a bateria, onde é que ela vai, vai ali, já tenho bateria, ok, vamos levantá-lo e depois montamos rodas e montamos ali a cena, tal, ok, deixa-me ir buscar já aqui as peças do interior e do exterior, vamos para a garagem A, e esta aqui também para tirar toda a ferrugem do nosso carrão, vai ficar fantástico, este o ideal era fazer tipo um restauro à época, mas não é possível, portanto, vamos ter que arranjar o mesmo todo, o restauro à época era deixar, tipo, fazer uma limpeza só com pano e óleo, não é, com óleo embebido, ou melhor, com pano embebido em óleo e fazer a limpeza da carroçaria, isto é algo que no Car SOS, o nosso amigo Buzz, Fuzz, Fuzz, peço desculpa, o nosso amigo Fuzz faz muito nestes carros históricos, e eu gostava de fazer isso aqui também, mas não é possível, por isso, já, vamos ter que fazer o que o jogo nos permite fazer, o que é que falta aqui apertar, espera aí, o que é que ele quer? Ah, não quer nada, pensava que tinha que apertar ali aquela cena, bom, aqui vamos apertar o diferencial, como viram, aqui está perfeito o diferencial, passa da frente para trás, o diferencial à frente e atrás aqui a cena, ok, precisamos de baixar o carro para montar o motor de arranque, e aí não vais contra o guindaste, espera aí, deixa-me tirar esta merda aqui, tirar isto do meio da sala, estas têm que ficar, nosso bilizito quase, 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 quase ganha a vida, nosso biliz, quase ganha a vida, pois é, vamos lá montar então aqui o nosso motor de arranque, e agora podemos passar já para as rodas, vamos lá então fazer a montagem da roda, não há problema, elas são iguais, épico, agora, a primeira já lá mora, vai, monta a peça, é verdade, eu coloquei o casquilho elástico nesta roda da frente, eu vim cá colocar o casquilho elástico, vim sim senhora, boa, e este também tem? Tem, ok, bem jogado, agora vamos passar para as de trás, vim, 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 nice, está perfeitinha, e esta aqui de trás, era bacana se tivesse que fazer 5, não era? porque atrás leva uma também, pendurada lá atrás, era bacana se tivesse que arranjar 5, esta aqui, esta faz parte, ora, cá está ele, vamos então arranjá-lo, utilizar equipamento, mil para rex, e está ele, aí ficou com um amarelinho, vai dar giro, meu, vamos arranjar o interior também, estas peças são perishable, vamos sacá-las fora, ok, vai dar giro, retrovisor esquerdo, mais, que ainda está aqui, para choques traseiro, que está mal, placa traseira também salta, aqui está tudo arranjadinho, arranjadinho, o volante à partida também salta, mas tem que ser com desmontagem interior, ok, porreiro, banco traseiro, vamos retirá-lo também, e vamos então, à loja, comprar o resto das peças que faltam para completar o nosso maquinão, meus amigos, não está mal, 40 minutos de episódio para isto tudo, não está muito mal, não está muito mal, vá lá, rápido, rápido, mais cortes, menos cortes, estas somos capazes até de fazer aqui um episódio com um tempinho bacana, amanhã, és tu que escolhes qual é o carro que queres ver, eu já te vou dar as hipóteses, vamos colocar em Jeep, Willys, se calhar tinha sido melhor do tipo Willys militar, deixa lá ver o que é que me vai aparecer assim, deixa lá ver, Animate Now, ok, deixa lá ver então peças, Jeep, este é o Willys, Civilian, temos Civilian e temos Military, ok, vamos pôr Military que vai ser mais fácil, ainda temos o Civil e o Military, este que nós estamos a fazer é o militar, vamos então comprar as peças todas pessoal, depois se vocês quiserem, por acaso não sei se comprei uma, se comprei outra, olha, vai duas de cada, não me interessa, se vocês quiserem eu vou tentar encontrar o Civil, e trazemos, já acabado, só mesmo para pôr lado a lado, e mostrar quais é que são as diferenças de um para o outro, se quiserem que eu faça isso, também não me custa absolutamente nada, ora, modo de montagem, vamos lá então, capô, para lamas, é da louco meu, oh my God, tão giro, é mesmo fofinho o fucking do carro, para choque frontal, para lamas do lado esquerdo, ai, modo de montagem, para brisa, ora, não leva espelho do lado esquerdo, leva só do lado direito, é super normal, nos carros clássicos, para choques traseiro, farol, cá está ele, bem jogado, vidro do porta-malas, será um vidro tipo em, placa traseira, não sei se vai estirar alguma coisa, não, não está a deixar, vamos fazer a nossa, Rad Nation, já sabem como é que é, hashtag Rad Nation, quem ficou até aí, a acompanhar o vídeo até aqui, aliás, já sabem, Rad Nation aí a bombar, faz favor, bom, eu acho que está, falta apenas montar o interior, volante, agora sim, volante 3, exatamente, era o que ele tinha, acento hílice, assim está bem, vamos colocar óleo no nosso motor, para levar o bicho ali, onde é que eu coloco óleo nisto, está aqui, que cena fixe, oh my God, que louco, bora, vamos ver quanto é que ele está a valer, 26 mil, 377, malta, custou 4 mil, custou 4 mil dólares, o bônus de restauro de 1.800, para recos, vamos lá então levá-lo para pintar, militar e glitch, ai, vai dar giro meu, military land, mais uma, ai, ali com umas cenas de lado, militar, mas tipo amarelo, vai dar louco, ai é com as letras a amarelo, letras a preto, aliás, bem das giras, uou, a ganda cena amareada, que aqui está, e military sand, malta, 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 eu acho que vamos aqui para o glitch, acho que vai ficar assim, fica um Willys, um bebequinha mais badass, e vamos então pintar o carro, o nosso Willys, badass mesmo, ai ficou bem da louco meu, ficou chulento mesmo, vamos levá-lo então ali para o sensor A, para levarmos para, aliás, nem vou ver se ele trabalha, vou já diretamente aqui à cena, se conseguimos ir para a pista de provas, ou para o off-road track, já ficamos a saber, falta, ah, eu logo vi, eu logo vi, que havia ali uma peça, que me parecia estar a faltar, e logo vi, mas ele não me apareceu nada verde, eu andei para ali com o rato em cima, não sei se vocês repararam, andei para ali com o rato em cima, olha lá, e ele não me deu a cena meu, olha, cá está, estás a ver, ainda faltava um filtro de óleo, ah, come on, olha lá então agora, off-road track, há muito tempo que não faltavam os clipes B's, não é? Vocês já devem estar tudo a dizer no comentário, esqueceste do clip B, esqueceste do clip B, já, claramente, ahá, agora sim, malta, espero que estejam a curtir, não se vão embora, que ainda vamos ter que experimentar este carrão aqui na cena de off-track, que, ou melhor, de off-road, que ainda não experimentámos a sério, andámos aqui com o, com o desgraçado do, do, do unicorn, que não era todo feito para isto, com as pazinhas de lado e tudo, que épico, meu Deus, que épico, opá, pessoal, pintei-o com esta livery, eu espero que vocês curtam, uou, olha lá, ia, vai dar giro, este já se orienta aqui, grande arronco, 60 cavalinhos, mesmo, bacana, aí, mas porta-se muito bem, temos que meter aí a fazer uma cena com a camarada, vai carrito, épico, bora, 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 salto, salto, um salto com o nosso Willis, uhuuu, eu acho que isto não era para saltar a Weasel, acho que era para descer mais calmamente, mas tranquilo, bora, bora, vamos subir aqui estes calhaos, vamos ver aqui a suspensão a trabalhar no calhau, ai, a vida é louco, oh my god, a sério, eu sou tão geek nestas merdas de carros, não há hipótese, ops, olha, a ver aqui os calhauzões, ai, está tão fixe, playway, obrigado, está épico, esta pista, esta pista off-road está muito fixe, e o carro porta-se muito bem mesmo, wow, tinha que falar, não era, bora lá para dentro, espera aí que deixa-me só perceber para onde é que é, por aqui, deixa lá ver, ui, calma, 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 calma carro, calma carro, vim cá para dentro mesmo na altura certa, não foi? foi? Já, deixa-me lá perceber o que é que nós estamos a fazer, olha, já o encrenquei aqui, oh my fucking God, Wiesel, tu és um mestre a encrencar os carros, olha para esta merda, meu, consegui encrencar o carro aqui, bom, olha, está feito, e é da forma que saca aqui uma thumbnail para o gajo, já está, anda louco, meus amigos, nós ficando por aqui então, o carro valer 24 ou 26 mil euros, não foi? Uma coisa assim desse género, custou 4, em termos de restauro, penso que devemos ter gasto para aí mais uns 3 mil, mais coisa, menos coisa, portanto, pá, vamos pôr para aí 8 mil ao todo, para um ganho de 26, portanto, não está mal, 22 mil dólares de lucro, e um carro muito simpático e muito giro, eu espero que vocês tenham gostado, e não te esqueças de dizer aí no comentário que carro vai escrever amanhã, pode escolher entre o Nissan SX, o Corvette C7 e o Defender, pronto, para já estes três, e eu faço esse episódio para amanhã, e é isto, meus amigos, vou ficando por aqui, agradecendo o tempo que despenderam para assistir este vídeo, já sabem, a hashtag RadNation, para eu saber que ficaste até aqui, obrigado por teres assistido ao vídeo, eu sou o Iza, vou-me despedir com um grande abraço, sejam a todos um excelente resto de dia, e fiquem. E aí, e aí, e aí, e aí,